Galera, esse especialmente eu gostei pra caramba de vocês terem me mandado isso e velho Ai, tá insano Só quero avisar vocês que tá rolando sorteio aqui no canal De um Redmi 4X Vai tá aparecendo no final do vídeo pra vocês Então galera, já vai lá e corre, participa mesmo do sorteio Se inscreve aqui no canal E mano, continua mandando sugestão de notícias e jogos aqui na descrição Ou na página do Facebook ou no grupo do WhatsApp aqui embaixo pra vocês Beleza? Minhas redes sociais aqui todas pra vocês na descrição E aparecendo aqui no vídeo pra vocês Então fiquem aí com o trailer de Tekken Que esse jogo tá incrível, mano Será que vai ser um jogo de carta? Ou finalmente eles mudaram de ideia e vai ser um jogo de verdade Um jogo de luta Pra mim vai ser um jogo de luta Pelo que a gente vai ver no trailer aí Então fiquem aí com o trailer, sem mais delongas e fui! Pelo que vocês vão ver no trailer, sem mais delongas e foi! Pelo que você vai ver no trailer! Obrigado.